O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Justiça, Paz e Felicidade, o Poder das Virtudes. A obra de Jackson de Domênico traz a apresentação do presidente da corte, ministro Humberto Martins. Um livro com três virtudes. Justiça, paz e felicidade, no nosso entender, é o tripé perfeito, para produzir uma dignidade efetiva no ser humano. E todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, se estiverem embasadas nesses princípios, a chance de acertar é muito mais efetiva. O livro, resultado da tese de doutorado do advogado e desembargador eleitoral, traça um panorama sobre o tema, enfatizando a relevância da dignidade como condição para o aprimoramento do ser humano. O direito é construído principalmente para as pessoas. E se tratando de pessoas, se trata de dignidade humana. O professor e filósofo em direito, Rocine Correia, escreveu o prefácio da obra. Ele afirma que tais virtudes são pilares que auxiliam as autoridades públicas na tomada de decisões individuais e coletivas. O momento agora é precisamente de reconstrução de caminhos da humanidade a partir de um compromisso universal de cada um e de todos com uma agenda ético-jurídica, ético-política, que sinalize para a reconstrução do mundo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também faz as mesmas considerações na apresentação do livro. No texto, Humberto Martins destaca que trazer a dignidade humana para o centro do debate judiciário não é somente uma questão interpretativa social, mas também essencial para o desenvolvimento das leis e das decisões da gestão pública. O livro também conta com o comentário do ministro Moura Ribeiro. Sedimentar tema como esse em livro é muito importante para nós, que trabalhamos com direito todo dia, mas muito mais importante também para deixar para outras gerações. Pensar que o iluminismo do século XVII e XVIII ainda nos traz em boas luzes.